Onde a luz do lume na tua mão se escondeu Me azulou, depois desapareceu No meio do nada a minha doce amada Dispôs que ela e eu já não somos dois Tu me negas, levas tudo às cegas Porque é mais fluido do que faz parecer E pensar que memorabilidades passei De lembrar que te beijarei Não sei desanimar Te quero na era de Sei do que faço, juiz Sem saber mergulhar Do mesmo nada Águas que atravessei Vai dividir na aldeia Com o doce vidra machê Com o val da eternidade O mundo ainda soltão Semente nativa Ingenina bem a vontade Onde a luz do lume na tua mão se escondeu Me azulou, depois desapareceu No meio do nada a minha doce amada Pois que ela e eu já não somos dois Já não somos dois E no lugar da alma Tu me negas, levas tudo às cegas Porque é mais fluido do que faz parecer E pensar que memorabilidades passei De lembrar que te beijarei Não sei desanimar Não te quero na era de Sei do que faço, juiz Sem saber mergulhar Do mesmo nada Águas que atravessei Tá dividido ao meio Um poço de drama cheio No val da eternidade No canto da solidão Semente nativa Germina bem a vontade Não sei o que há Mais que eu tenho Dig na verdade O que há Sem negação Minha 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 Quero um naranque, sei do que faço, juros Sem saber mergulhar Por mesmo nada Avas que atravessei O ideal do mar é cada um O ideal do mar é cada um